Oi gente, olha só como é que tá a nossa cidade, que loucura galera, muita gente, e a gente vai dar um rolezinho agora pra mostrar pra vocês, olha só, estamos na praia central, a gente vai mostrar o trajeto galera, vem com a gente E aí E aí E aí E aí Eu sou festival Ah 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 Galera do céu, tá lotado Lotado, Biel Vamos pedalar? Não, vamos caminhar, Biel Porque não tem como pedalar nessa situação E a gente já vai Atualizar vocês de como que tá a praia Olha isso, gente Meu Deus, Biel Tá cheio Deixa eu arrumar a câmera aqui, galera Nossa, a câmera agora tá corta? Sim, tá corta, Biel Biel, acho que agora ficou melhor Partiu, Biel A manhã tá meio alta aqui Vamos rodar Acabou de virar a câmera, Biel Sim Que loucura, gente Parece entrar lotada Dia de calores Incrível, praia cheia Não dá nem como fazer live aqui Tem noção disso Não tem, gente Não tem Eita Segura aí, galera Poxa, Biel Agora melhorou A gente tá fazendo registro rápido Porque Tá bem complicado Fazer a live, tá? Bem complicado Então a gente veio Da praia central A gente vai fazer vários trajetos Todo dia Quando não dá pra fazer internet Quando dá pra fazer live, né? Olha como é que tá a barra norte Lá no fundo Muita gente lá Muita gente Que loucura Parece entrar lotada Imagina mais imagens, né? De helicóptero Ou de drone, né? Deixa eu mostrar o lado esquerdo Pra vocês Estamos bem na frente Da praça Almiranta Mandaré Pra vocês se localizarem Porque tem tanta gente aqui Que eu vou até mirar lá pro outro lado Mas não sei se vocês vão conseguir Identificar os prédios Olha, gente A entrada da avenida central E a praça Almiranta Mandaré Aqui na frente E a gente tá ao vivasso, né? Sempre fizemos ao vivo Aqui na região Se inscreva no canal Bial Turismo E no Bial Boné de Cambrou Ao vivo Que loucura, moçada A cidade tá lotada E não tem nem como fazer A live, galera Porque tem muita gente E aí o que acontece O sinal tá muito fraco, né? Muita gente usando 3G aqui Nossa, agora a Barra Norte Vai que tá cheia, galera A gente vai fazer a Barra Sul também A Barra Sul mais movimentada, né? Aqui na Rua 13 200 pra cá Mas daqui pra lá, ó Vocês vão ver a quantidade de gente que tem Olha lá na frente Daqui a pouco eu vou dar um zoom pra vocês E eu vou dar um zoom aqui Olha lá, gente Galera surreal O Bial O Bial A cidade vai parar Olha lá de cá, galera Tô vendo lá na frente Daqui a pouco eu vou dar outro zoom pra vocês Como tem gente aqui Olha aí, gente Aqui, galera Aqui, ó Meu Deus do céu Olha isso Botado, galera Botado Deixa eu virar agora pro lado de trás Pra quem tá chegando Deixa eu virar agora A água tá invadindo, Bial Maré alta Gente, tá surreal, galera Olha essa quantidade de gente aqui na nossa frente Caraca, galera Meu Deus do céu Espera um pouquinho aí, gente Nossa, moçada Como tem gente Deixa eu lá mostrar um pouquinho Mostrar um pouquinho a avenida Agora vou tentar achar um local pra passar de bike Sim, Bial Segura aí Muita gente Muita gente Praça Miranda Tá mandara bem aqui na frente Aí, galera Bem aqui na frente Muita gente Galera, obrigado por quem está curtindo Comentando, compartilhando Mais um trecho pra vocês Seja bem-vindo Bial Turismo E Bial Baneiro Camburu Ao vivo Valeu, gente